Este episódio é um oferecimento Lude Starter, o financiamento coletivo para o seu jogo e Mipomanics Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jet Explicador e hoje vamos trazer Aquasphere, o último lançamento do Stefan Feld. Pode parecer que eu sou um fã-boy do Stefan Feld, mas não é por isso que eu estou apresentando o segundo jogo seguido do Feld aqui no programa, mas é porque Aquasphere é um dos jogos mais pedidos aqui pela galera que comenta aqui no site, ok? Aquasphere é um jogo, bom, com um tema um pouco abstrato, mas que me agrada bastante, que é o tema sci-fi, mas não no espaço e sim no fundo do mar. Nós todos somos pesquisadores e cientistas e vamos trabalhar juntos, quer dizer, trancados ao mesmo tempo, numa estação de pesquisa no fundo do mar. Nós vamos trabalhar com os nossos cientistas e programadores para programarmos robôs para fazer certas ações, certas atividades, e então conquistar o maior espaço, o controle de área, controlar toda a estação de pesquisa. No final de cada round, quem tiver o maior controle de área vai marcar mais pontos, quem tiver destruído mais inimigos, que são o Octopus, que invadem a nossa estação de pesquisa também vai ganhar mais pontos, quem coletar mais cristais preciosos vai marcar mais pontos, então é uma salada de pontos, ao mais, bom estilo do Feld. Eu fiz o seguinte, eu fiz aqui um round completo, vocês vão assistir agora, tá? Um round completo do jogo, onde dá para conhecer cada uma das ações, um pouco do setup, e depois, no final, eu fiz as minhas considerações finais. Então, se você quiser ir direto para as considerações finais, é só clicar aqui na tela e vai ver lá o que eu achei demais, esse jogo do Steppenfeldt. Ok, galera? Muito obrigado. Vamos dar uma olhada como que funciona, então. Aquasphere! A CIDADE NO BRASIL Olá, galera, bem-vindos, então, ao nosso gameplay de Aquasphere, o mais novo lançamento do Steppenfeldt. E o Aquasphere pode parecer para vocês, inicialmente, aqui, bem confuso com esse tabuleiro central, bem colorido, mas ele, na verdade, ele é para ser confuso realmente, visualmente, mas faz parte do tema, tá? Vocês estão embaixo do marco, o fundo do mar é bem colorido e bastante desafiador para você reconhecer o que é, na verdade. Bom, vamos ver aqui. O jogo se vem com essas tiles, todas elas são aqui em ordem alfabética, A, B, C, D, E, e você, no início do jogo, aleatoriamente decide, embaralha e monta isso aqui, tenta conectar essas tiles, mas de forma aleatória, tá? Eu vou montar o jogo para dois jogadores. E é um jogo aqui de alocação de robôs, alocação dos trabalhadores, tá? Onde você aqui tem esse tabuleiro, onde você vai fazer as ações, você vai pegar, no caso aqui, o seu robozinho, vai trazer aqui no verde para fazer ação verde, no vermelho para fazer ação vermelha, e por aí vai nas cores todas, tá? Cada um dos laboratórios parece idêntico, a não ser pela letra central, aqui é um E, aqui é um A, e também aqui pelo espaço branco. A ação branca, nesse caso aqui, é programar um robô vermelho, e a ação, nesse caso aqui, é uma azul, e por aí vai, cada um vai ter uma ação diferente no branco, tá? Fora isso, eles são muito parecidos, todos eles aqui vão dar para essa área central. Mas como que eu vou fazer o setup? Tem dois tabuleiros, esse primeiro é o tabuleiro de ações, e esse aqui é o outro tabuleiro que a gente vai jogar, que é o tabuleiro de programação de robôs. Nesse outro tabuleiro aqui, você vai programar os robôs para as ações específicas, ação roxa, ação preta, ação azul, ação vermelha, ação amarela, vamos ver como isso funciona. Vamos terminar o setup aqui, para vocês verem o que eu fiz. Cada jogador, vamos jogar hoje com o vermelho e vou jogar com o amarelo. Cada jogador recebe, então, esse tabuleiro, e já com os seus robozinhos aqui, já coloquei os robozinhos aqui, prontos para serem programados. Você viu que aqui em cima eu tenho também aquelas ações, né, que eu falei lá, ação verde, amarela, preta, e é onde eu vou pegar os meus robozinhos, quando eu for programá-los, e vou levar lá, por exemplo, para programar um robô para fazer ação verde. Quando eu fizer isso, eu vou liberar um número aqui, uma pontuação, tá vendo? Quando eu liberar o outro robô, vou liberar outra pontuação, e por aí vai, até aqui, o 14, tá? São pontos de vitória. Quanto mais robô você tiver trabalhando para você, tá? Mais ações você vai ter e mais pontos você vai fazer. E aqui a mesma coisa com esses submarinos, esses submarinozinhos aqui, olha, também vão dizer quanto tempo você vai ter para gastar nas suas ações. Vocês vão ver como isso funciona daqui a pouquinho, mas os tabuleiros são idênticos, todas as habilidades são idênticas, dependendo da cor, dos personagens, não existem, tá? São todos eles iguais. Eu começo assim, com todos os meus robôs aguardando, e aqui para serem usados, ok? Eu ainda tenho aqui no centro, vou terminar de montar esse tabuleiro aqui. Para dois jogadores, tem essas taias centrais, que são numeradas. Eu tenho aqui, por exemplo, olha só, essa aqui é para dois jogadores, o outro lado aqui, provavelmente, é para três jogadores, então eu vou separar as taias para dois jogadores, aqui é número dois, aqui é número três para três não, essa aqui sai do jogo, ok? Vamos lá, então eu tenho aqui, essa aqui, também não, também sai, então provavelmente eu vou ter aqui a três para dois, a quatro para dois e a cinco. Você coloca isso aqui em ordem, tá? Então vai ser quatro, três e dois, e aí você vai fazer de forma aleatória, você vai rodar isso aqui, como a moça é mais complicado, você vai rodar isso aqui para baixo, está vendo? Para que ele fique aleatoriamente producionado, sempre na mesma ordem, mas a gente está rodando as taias ali separadas. Coloca todas elas assim, e vamos colocar aqui no centro, aqui no centro, também de forma aleatória, elas vão encaixar aqui. Isso, ok? Deixa eu virar essas duas para cá para mostrar para vocês o que é mais fácil. Opa! Bom, aqui é a taia central, que vai nos dar o setup para o segundo round, ok? O primeiro round, a gente vai montar aqui o setup, mas não com base nisso aqui, mas esse aqui já vai ser o setup para o segundo round. Bem, então vamos agora decidir aonde que os trabalhadores começam, tá? Então a gente tem aqui essas taias aqui sendo descartadas, a gente tem essas outras aqui, tá? Que são os laboratórios, as bases dos laboratórios que a gente vai usar. A gente embaralha muito bem isso aqui também, tá? Já embaralhei ela um pouco, vou embaralhar de novo, e ele sorteia uma para cada jogador. Vou soltear uma aqui para o vermelho, o vermelho então vai ter esse laboratório A, e o amarelo vai ter o laboratório F, tá bom? Esse aqui a gente separa por enquanto, e vamos fazer o setup de cada um dos jogadores. O que é isso aqui? Esse aqui são os recursos, todos eles são iguais, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Em termos de recursos iniciais, todos eles podem ter, né? Dois octopos, dois cristais, duas habilidades aqui de upgrade, de tecnologia, e até quatro timers, quatro relógios que você vai usar para se movimentar pelo tabuleiro. Então essas são iguais, mas cada um começa num setor. Vamos fazer então aqui o setup do amarelo primeiro. Ele começa no setor A. Não me desculpa, amarelo não, esse aqui é o vermelho. O amarelo é para lá, esse aqui é do vermelho. Vamos botar aqui o vermelho aqui em cima. Ele começa no setor A. Então eu vou pegar um dos meus cientistas, vem com dois cientistas, tá? Um para cada tabuleiro. Então nesse tabuleiro aqui do laboratório, eu vou colocar o meu cientista no setor A, que está logo aqui, esse setor A. Eu já coloco ele aqui na parte azul, ok? Para fazer o setup. E aí eu vou pegar essa outra carta aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Existem cartas, existem três cartas. Aqui para dois, três e quatro jogadores de setup. Vamos descartar essas aqui e vamos ficar só com essas duas aqui primeiro, tá? Então para dois jogadores, em cada área do seu personagem vai ter essa disposição aqui, que é um personagem da sua cor, um submarino da sua cor. Então vamos lá, vamos botar um submarino da nossa cor, vamos pegar aqui no nosso tabuleiro, o primeiro submarino sempre, ok? Liberando um reloginho. E vamos colocá-lo aqui no submarino, é sempre a ação azul, tá? Vocês vão ver aqui o ícone, diz que o submarino é sempre na ação azul. A gente vai lá para o tabuleiro na parte azul e coloca o nosso aqui no primeiro espaço, ok? Que esse espaço aqui nos diz aqui que custa um tempo, esse aqui custa dois, três e quatro. Então o mais baratinho primeiro é esse aqui. A gente coloca um submarino nosso aqui na parte azul, ok? Vamos voltar para o nosso setup lá ainda. Agora a gente coloca quatro timers, um octopus e um cristal ainda no nosso laboratório. Vamos lá, então vamos lá. Os octopus, esses aqui, então vai entrar um octopus, ok? Vão entrar quatro timers. Um, dois, três, quatro timers. Os timers entram aqui na ação amarela. A cor é muito fácil de você ver usar. Parecia confuso no início, vai ficando mais fácil, tá? E aquele ali é o cristal preto, onde eu coloco, sim, na área preta. Tá vendo? E aí eu termino então o setup aqui do meu setor. A gente faz a mesma coisa agora para o amarelo. Olha lá, o amarelo tirou o laboratório na letra F. Então ele vai pegar o cientista dele e vai botar lá na letra F, que está aqui, ó. A letra F está lá, ok? A letra F está lá, a mesma coisa. Vamos pegar então agora aqui um... Não é peixinho isso aqui? É submarino dele. Bota lá. Agora a gente coloca um cristal, coloca um octopus e coloca quatro timers, quatro relógios, os quatro marcadores de tempo ali na função amarela. Quando ele fizer aquela ação amarela, ele vai conseguir recuperar isso, ação roxa vai fazer isso, ação preta vai fazer isso. Deixa eu ver como aquelas ações funcionam, tá? Mas não terminou o setup ainda. Ainda sobraram algumas peças aqui, tá vendo? O que é isso? Bom, primeiro, vamos fazer esse outro robô que sobrou aqui. Esse robôzinho, que não está aqui no tabuleiro e que sobrou, ele vai ser alocado já, ele vai ser programado numa dessas funções, dependendo de onde você começou. O vermelho começou na A, tá? Então vamos lá na A. A. E eu pego aqui a ação branca, o robô branco, o robô coringa, tá? É uma programação coringa. E nessa tile aqui me permite programar, já deixa programado o robô vermelho, o robô para ação vermelha. Então é isso que você vai fazer com esse robô aqui, por coincidência, por coincidência é vermelho, tá? Vamos colocar ele aqui na ação vermelha. Vamos fazer a mesma coisa para o amarelo. O amarelo tem o robôzinho lá, ele está na F, cadê? O branco da F é o robô para a ação preta. Então ele vai lá no tabuleiro dele e deixa já o robô programado para a ação preta. E aí continuamos aqui. Ainda sobrou, né? Esses marcadores. Esse cientista, esses dois cientistas, vou pegar o amarelo também e o vermelho, eles vão já lá para o outro tabuleiro, que é o laboratório, e você vai programar os robôs. E vamos marcar, inclusive, aqui a ação dos first players com esses outros dois que sobraram aqui. O primeiro vai ser aqui o vermelhinho, que eu vou decidir, vai ser o vermelho, ok? O vermelho é o first player e o amarelo é o segundo player, tá? Então a gente vai jogar sempre nessa ordem, por isso que serve o seu robôzinho aqui, tá? E esses outros marcadores aqui que sobraram, vamos pegar os dois amarelos e os dois verdinhos, nós vamos marcar aqui os nossos pontos, que são um aqui no zero, você vai correr essa trilha toda, tá? E esse outro aqui, nesse outro marcador aqui de zero, que depois dá 50, quando a gente der uma volta, vai completar 50 pontos. Na segunda volta, a gente já vai marcando quantas voltas a gente der com esse outro marcadorzinho aqui, e aqui começa no zero, tá bom? Aí a gente fez o setup, então, inicial de cada um dos tiles iniciais, tá? Então vamos fazer agora o setup para as outras que ficaram vazias, tá vendo? As outras ali ainda estão vazias. A gente continua seguindo também o setup dessa carta aqui para dois jogadores. Na terceira área, quarta área, quinta área e sexta área. Vamos lá, na terceira área vai surgir, então, dois octopos e um cristal. Mas como que eu sei qual é a terceira área? Eu vou sortear, você lembra aquelas que a gente não usou? A gente não usou todas elas, a gente só usou duas. Eu vou sortear, então, aqui, vou dizer que a terceira, então, é a letra C. Na letra C, eu vou colocar, então, dois octopos e um cristal. Vamos lá. Letra C, onde que está? Letra C está lá em cima, letra C está lá em cima. Eu coloco dois octopos e um cristal. Um cristalzinho aqui, ok? Eu bati a mão aqui. A mão só é mais difícil, né? Vamos lá. E agora eu vou sortear a próxima. A próxima vai ser na letra E. A gente descarta aqui também. Na letra E vai entrar três octopos e dois cristais, está vendo? Três octopos e dois cristais. Então, vamos lá. São um, dois, três octopos. Na letra E, que está logo aqui. Um, dois, três octopos. E dois cristais também vão entrar aqui na letra E. Vamos para a próxima, então, que é aqui. O cinco e o seis são iguais. Então, vamos tirar. São dois submarinos. Um submarino vai entrar na letra D e outro vai entrar na letra B, que são os únicos dois que sobraram. Mas esses submarinos a gente vai entrar porque são só dois players. Então, a gente vai deixar travar algumas áreas com alguns submarinos neutros. São submarinos de cores de jogadores que não estão jogando. Então, a gente vai usar essas cores aqui como neutras. Você vai entender por que eu estou usando duas em vez de uma. Então, a gente tem aqui, onde não tem ninguém, que é a B. A gente vai fechar aqui o primeiro submarino também, da B. E vamos fechar o primeiro submarino ali, da D. Fechado também o primeiro submarino da D. Tá? Estamos quase terminando o nosso setup. Essa carta aqui, então, é descartada junto com as outras. Ok? E vamos agora para o setup daquele outro tabuleirinho lá. A gente recebe aqui, o jogo vem com várias cartas. Na verdade, são iguais de um lado ou de outro. Tanto faz para você for embaralhar e tal. Mas nós vamos escolher apenas, vamos sortear, vamos embaralhar. Como eu já embaralhei aqui, vamos sortear apenas quatro. Um, dois, três, quatro cartas. Essas outras, tem cartas demais aqui. Tem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro cartas. E essas outras aqui voltam para a caixa. A gente não precisa usá-las. Essas quatro cartas aqui são as cartas que nós vamos usar para fazer a programação deste tabuleiro aqui. Inicialmente, a ordem das ações vai ser essa aqui. Porque vocês repararam, esse tabuleiro aqui tem setinhas. Vou estirar aqui da frente para atrapalhar vocês. E esses bonequinhos, marcadores, eles vão andando para cá, ativando uma ação. Digamos que seja aqui a azul. Aí depois ele vai poder vir para cá ou para cá para ativar as outras ações possíveis. Inicialmente, vamos ver que ação que é. Vamos lá. Vamos fazer o setup de acordo com isso aqui. Eles estão aqui embaixo. A primeira ação aqui, então, vai ser a vermelha. A segunda ação aqui vai ser a branca. Programar o robô branco. Acima do branco é o roxo e o preto. Então, vamos lá. O roxinho vem para cá. O pretinho vem para lá, para cima. Agora aqui, em cima do vermelho, é o azul e o verde. Então, vamos lá. O azul vem para cá. O verdinho vem para lá. E, então, a última ação lá de tempo é lá em cima só. Então, você quando for andando por aqui, você vai poder programar aqueles robôs. E daqui eu não posso vir mais para cá. Você vai poder sempre subir, está vendo? Ou andando diagonal ou reto. Depois de três andadas por aqui, provavelmente eu não vou ter mais ação nenhuma para fazer. E aí eu vou passar, dizendo, então, quem será o próximo first player no turno seguinte. Vamos ver como isso funciona daqui a pouquinho. Mas essa aqui é, então, o tabuleiro de programação. Ele também decide quem será o first player no próximo turno. Essa carta que a gente já usou para fazer esse setup, a gente descarta. Ela sai do jogo, ok? Revelando, então, para o turno seguinte, qual será a programação. Está vendo? A gente já sabe aonde vai ficar. O verde não vai estar mais ali em cima, vai estar aqui embaixo. Esse octopus vai estar aqui. Então, a gente já começa a tentar criar estratégias para o turno seguinte. Isso aqui fica sempre visível aqui, do lado do laboratório, qual será a próxima disposição dos tokens. Esse tabuleiro está pronto. Vamos voltar para lá mais uma vez. Essa boleira ainda não está completamente pronta, tá? A gente tem que vir aqui. Está vendo essas tiles? Opa, estou esticando aqui. Essas tiles aqui, agora a gente vai usar. E vamos sortear aleatoriamente e colocar aqui. Todas essas aqui em volta. A ação verde é você poder dar esses upgrades nesse laboratório. Então, se eu tiver um upgrade desse aqui, por exemplo, quando eu pegar essa ação, eu vou poder trazer aqui para o meu laboratório. Ganhando mais disposição, está vendo aqui, por exemplo, eu só podia usar 4 vezes o tempo. Agora eu posso usar 6 vezes o tempo e por aí vai. Vai dando upgrades para o seu laboratório. Isso aqui representa o laboratório de cada jogador, tá? A estação de trabalho de cada jogador. E você vai poder ampliá-la usando a ação verde. Vamos continuar, então, colocando isso aqui em volta. Estou sorteando e colocando lá. Sorteando e colocando aqui. Outra aqui vai aqui para cima. Algumas para lá. Vamos pegar a outra agora e vem para cá. Outra agora e vem para cá. Sai para lá. Ok? E temos mais uma ainda aqui. Ok? Essas são as ações. Os upgrades que você vai poder fazer durante o jogo. Vou mostrar para vocês nessa iconografia toda como é que funciona, tá? Mas é muito simples. Depois que você entender a primeira, vai embora. E aqui sobraram várias ainda que vão ficar para o próximo turno. A gente vai mudando, tá? E ainda vão surgir aqui também cartas. Essas cartas também são upgrades. Aqui é a ação vermelha. Carta vermelha. Na ação vermelha. Nós vamos sortear também aqui, olha. Uma para cada uma desses slots aqui. Vou mostrar como que é cada uma dessas ações aqui para vocês. Então vamos fazer a mesma coisa aqui para todo este lateral aqui. Toda essa lateral, tá? Algumas ações acontecem na hora, outras acontecem nos intervalos. Outra aqui de intervalo também, tá? E aqui vamos ver se surgiu uma outra aqui que é... Olha, isso aqui acontece sempre. Toda vez que você programar um robô vai fazer pontos. Vamos comprar uma nova para cá. Isso aqui está ao contrário. Sim, aqui, ó. Vamos botar ela assim que é mais fácil a gente ver. E a última agora aqui vai ser esta que também é sempre, tá vendo? Essa simbolizinha aqui que fala que sempre acontece isso. Essa outra aqui, tá vendo? Uma vez por turno. Essa aqui apenas nos intervalos entre um turno e outro. E por aí vai, tá? E tem outras ainda que acontecem com o raiozinho, acontecem instantâneas. Isso aqui a gente guarda aqui do lado. Vamos usar também só para o próximo turno, no próximo setup, tá? Bom, então acho que a gente começou aqui. Está mais ou menos tudo certinho para a gente começar a jogar, então, Aquas Fiat. Vamos começar o nosso primeiro round. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Maniacs, o seu mais novo podcast sobre body games e card games. Procure no iTunes por Meeple Maniacs. Procure no iTunes.